Vila Nova, estamos praticamente dentro de um mato. Aqui corta-se a linha férrea. E, por ser a linha férrea, quem que é responsável para fazer a limpeza? Tem uma senhora, uma moradora, já foi assaltada porque tem um mato, o pessoal entra dentro da residência, a reclamação é de todos os vizinhos dessa rua. Eu vou conversar com a dona Lúcia a respeito dessa reclamação dela. Dona Lúcia, a rua que a senhora mora, qual é? É Nilson Menezes Dias, Vila Nova 2. Essa aqui que corta? Essa daqui que eu sei, parece que é a Arí Barroso. E a reclamação é aqui perto da linha, digamos, corta, né? Isso, faz fundo aqui. E eles entram, arrebentam cerca elétrica, roubam e ficam escondidos no mato aí. O mato é muito alto aqui? Muito alto. E uma, eles assaltam aqui perto da linha mesmo. Eles catam, assaltou o que? Está com uns 15, 20 dias que pegaram a menina e roubaram o celular dela. E facilita a vida deles, hein? Facilita. E esse mato não dá para ficar, né? E joga lixo, joga no campo. Também no campo tem bastante lixo jogado. Independente de quem for o responsável, tem que cuidar. Ou é a rumo, ou é a prefeitura. É, porque a gente, vamos supor, a gente cuida do terreno do lado. Mas outros vêm e não cuidam dos fundos da linha ali que precisa ser roçado, não roça. E a gente está vendo aqui, não vê nada, hein? Não vê nada. É tudo tampado pelo mato. É muito mato. Qual que é o nome completo da senhora? O meu é Lucivane Lourenço da Luz. Ô dona Lúcia, nós trouxemos o prefeito, que eles acionem alguém que seja responsável e limpam, né? Isso, verdade. Porque o prefeito faz a parte dele, mas os outros não fazem, não adianta nada, né? Vamos lá, pessoal, fazer um pedido para ele. O prefeito, nós estamos pedindo aqui pela nossa rua os fundos da linha, para que o senhor veja o que pode fazer por nós, mandar roçar. Não sei quem que é o dono desse terreno, se é a ferroviária que faz parte, ou vocês mesmo. Se puder ajudar nós, tirar esse mato aqui, é o que nós estamos pedindo, porque está tendo muito assalto. Eles estão entrando nos quintais, roubando. Nós não estamos tendo sossego mais. À noite a gente tem que ficar olhando. Então eu peço, pelo amor de Deus, que ajuda nós nessa limpeza do terreno, porque a gente cuida dos terrenos do lado, mas os outros não cuidam na beira da linha. Daí a gente está pedindo em nome do povo, né? E da nossa rua, porque está perigoso. No fundo da linha aqui, do local onde a gente mora, porque as meninas têm criança, tem tudo, passa a senhora nessa beira dessa linha aqui, está sendo assaltada. Eles ficam escondidos no mato. E a gente não sabe de onde que eles vêm. É aqui na Vila Nova 2. Fala, povo!